O suspeito de atear fogo em um apartamento em Sorocaba para atingir a ex-namorada está preso. No incêndio, a ex-cunhada acabou morrendo. O crime foi em dezembro do ano passado. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil chegou até o suspeito após o trabalho da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, que acompanha o caso desde o ano passado. As investigações descobriram que o suspeito estava foragido no estado do Paraná. O homem, de 33 anos, foi preso na cidade de Guarapuava. Nós sabíamos que ele estava tendo favorecimento de alguém, que não sabíamos quem. Essa foi uma das formas que nós conseguimos chegar até ele no município de Guarapuava, no estado do Paraná, e detê-lo. O crime aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado, no Altos do Ipanema, zona norte da cidade. O homem é suspeito de atear fogo em um apartamento com a intenção de atingir a ex-namorada. Segundo a polícia, ele e um comparsa invadiram o condomínio com dois galões de gasolina e atearam fogo no imóvel. Mas a vítima acabou sendo a ex-cunhada. Cristiane Neres Prado, de 35 anos, morreu carbonizada. A filha dela e a irmã também estavam no local, mas não ficaram feridas. O homem nega que tenha cometido o crime. Ele disse que não foi ele. Ele alega que fugiu porque as imagens das câmeras e monitoramento começaram a veicular. E ele, por temer, por estar recebendo ameaças, ele decidiu fugir. Segundo a polícia, o suspeito, que teve a prisão temporária decretada, já tem histórico de violência. Ele já tem registros anteriores de prática de violência doméstica. Inclusive, ele tinha mandado de prisão preventiva decretado em seu desfavor por descumprimento de medida protetiva de urgência em relação a essa última companheira, irmã da vítima fatal.